Música Boa tarde, hoje, sexta-feira, 4 de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Bande. Duas pessoas foram mortas e um adolescente baleado durante tiroteio em Mãe Luísa, bairro de Natal. Greve na educação em Parnamirim acaba após quatro meses de embate entre professores e prefeitura. Candidatos já podem ter acesso ao cartão do Enem 2013. Vereador assume a prefeitura de Monsoró após cassação de Cláudia Regina. Tribunal Superior Eleitoral rejeita pedido de criação do Rede Sustentabilidade da Marina Silva. A deputada federal Fátima Bezerra é entrevistada desta sexta-feira. Agora, no RN Acontece. Música Duas pessoas foram mortas e um adolescente baleado durante tiroteio na noite de ontem em Mãe Luísa, bairro da capital. Uma das vítimas fatais foi atingida por bala perdida. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. A noite do feriado dos mártires foi de terror para os moradores desta rua no bairro de Mãe Luísa, zona leste da capital. Cinco homens armados abriram fogo contra um rapaz conhecido na região apenas pelo apelido Satanás. A vítima morreu na hora. A vendedora ambulante, identificada apenas como Cláudia, foi atingida por uma bala perdida e também morreu. Depois de atirar na mulher, os cinco homens armados perseguiram e atiraram no homem de 20 anos. Ele caiu morto neste beco aqui. Segundo a polícia, um adolescente de 17 anos que estava no grupo que executou Satanás, foi atingido por um tiro nas pernas. Ele foi hospitalizado e em seguida liberado. Nem o rapaz, nem os moradores de Mãe Luísa quiseram gravar a entrevista. E o repórter Sérgio Henrique Santos nos traz outra história de crime. A Polícia Federal prendeu durante a madrugada um técnico de futebol tentando embarcar para a Europa com quase 4 quilos de cocaína. A droga estava escondida em uma mala. Olheu na tela. Assim que a mala foi aberta, vestígios de um pó branco indicavam que ela estava recheada de cocaína. O técnico de futebol cabo-verdeano, de 40 anos, foi preso em flagrante delito no aeroporto internacional Augusto Severo. Foram encontrados 3 quilos e 400 gramas de cocaína pura, dividida em 46 tabletes no fundo falso da mala. O pessoal que está no nosso setor do aeroporto, eles passaram a mala do indivíduo por um raio-x e identificaram alguma substância diferente ali. E na hora eles chamaram esse cabo-verdeano e abriram a mala na frente dele e descobriram que existia esse entorpecente ali dentro. Depois de ser preso no aeroporto internacional Augusto Severo, o técnico de futebol cabo-verdeano foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Natal. Em depoimento, ele disse que recebeu a mala de um desconhecido na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e queria levá-la até Holanda. O suspeito chegou ao Brasil há duas semanas e se preparava para embarcar para a Europa. Ele não teve o nome nem a imagem divulgada pela Polícia Federal. A Polícia Federal agora, ela finaliza o inquérito, termina as investigações e encaminha o inquérito à justiça, onde ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes. O estrangeiro vai responder por tráfico internacional de entorpecentes. Este ano, a Polícia Federal já totaliza aproximadamente 16 quilos de cocaína apreendida somente no aeroporto internacional Augusto Severo. Já estamos com mais de 16 quilos de cocaína apreendidos no nosso aeroporto e isso demonstra que a atividade das quadrilhas, ela não diminui mesmo, ela continua ocorrendo. E os nossos policiais continuam trabalhando nesse sentido, de evitar esse tipo de tráfico. Uma audiência de conciliação mediada pelo desembarcador Glauber Rego colocou um ponto final na greve dos servidores da educação do município de Parnamirim, que já durava quatro meses. Na última quarta-feira, durante duas horas, representantes da Prefeitura de Parnamirim e do Districato dos Trabalhadores do Serviço Público, debateram uma solução para a greve e chegaram a um consenso. O município se comprometeu a reajustar em 4% o salário da categoria, contratar professores por meio do concurso, além de definir a data base das negociações salariais para 1º de janeiro e também garantir a realização de eleição direta para os diretores das escolas. Já os servidores da educação do Parnamirim encerraram a greve e assumiram o compromisso de repor os dias sem aulas. Os inscritos no Enem já podem acessar o cartão de confirmação na internet através do site enem.inep.gov.br No documento estão registrados o local da prova e informações como data, horário do exame, a língua estrangeira escolhida e a opção para atendimento aí, por atendimento diferenciado. Os candidatos devem receber o cartão em casa pelo correio até o dia 18 de outubro. O ministro da Educação, Luiz Mercadante, fez um apelo aos estudantes para que percorram o trajeto de casa ao local da prova antes do dia do exame para conhecer o caminho, a fim de facilitar a localização. O ministro recomenda também que os candidatos que moram em estados com horário de verão fiquem atentos, hein? Pois a hora de Brasília é a referência. Os portões serão fechados às 13 horas. Apesar da greve dos correios, o ministro, Luiz Mercadante, acredita que a entrega do documento não será prejudicada. Desde o dia 1º deste mês, os cartões estão sendo enviados. Não é obrigatório levar o cartão no dia da prova. No entanto, é indispensável apresentar documento de identificação com foto como carteira de identidade e de motorista. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2013. Na verdade, um jornal só circulou hoje, que foi a Tribuna do Norte. A tribuna diz aqui na sua manchete principal, DEM, o Democratas, não dará apoio à reeleição de Rosalba. Daqui a pouquinho eu comento este assunto. É destaque aqui, aliás, na Tribuna do Norte. O governo assinará empréstimo. A governadora Rosalba Cialina assina hoje, em Brasília, contrato de empréstimo de 360 milhões de dólares com o Banco Mundial. Daqui a pouquinho, na edição do R&D Acontece, teremos mais detalhes sobre a assinatura deste empréstimo de grande relevância para o governo do Estado. E nesta sexta-feira, 4 de outubro, o portal de notícias no Minuto destaca Cresce o número de detentos que trabalham no Arena das Dunas. O número passou de 8 para 30 no período de outubro de 2011 a março de 2012. E de 30 para 52, o programa começa de novo a usar a inclusão produtiva para prevenir a incidência criminal. Também é destaque no Minuto, eleições de 2014, prazo para filiação partidária termina amanhã. Entretanto, este não é o prazo final para a apresentação das relações de filiados à justiça eleitoral. Essas listas devem ser enviadas via internet até o dia 14 de outubro. Também é destaque no Minuto, número de pedidos de falência aumenta 15,5% em setembro, aponta a Serasa. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 88% dos requerimentos que correspondem a mais de 56% do total. Acesse o portal nominuto www.nominuto.com Veja a seguir. Tribunal Superior Eleitoral rejeita pedido de criação do Rede Sustentabilidade da Marina Silva. Vereador assume a Prefeitura de Mossoró após cassação de Cláudia Regina. Eu volto em instantes. O RN acontece. O Tribunal Superior Eleitoral disse não à criação do Rede Sustentabilidade, partido fundado pela ex-senadora Marina Silva. A reportagem é de Rinaldo de Oliveira. Marina Silva assistiu ao julgamento na primeira fila e ouviu a relatora do processo, Laurita Vaz, dizer que a ex-senadora cumpriu todos os requisitos para a criação do novo partido, mas não apresentou o número mínimo de assinaturas exigidas pela lei para criar uma sigla. Provar a autenticidade da assinatura é a ONU do partido e não dos cartórios. Marina conseguiu o apoio confirmado de 442 mil pessoas, 52 mil a menos que o necessário. Mas, segundo ela, outras 95 mil assinaturas não entraram na conta por demora dos cartórios eleitorais. Só o ministro Gilmar Mendes votou a favor da criação do partido e criticou o sistema manual de contagem de votos. O mais moderno dos tribunais, aquele que tem a ONU eletrônica. E aí nós estamos contando uma história que nos enche de constrangimento. Essa contagem de assinatura e verificação de firma, todo esse quadro de um Brasil do passado. E aconteceu o previsto. Por seis votos a um, o TSE negou o registro da rede sustentabilidade. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. Marina Silva lamentou. Infelizmente, em função de uma ação deliberada, de mais de 53% dos cartórios, que atrasaram e que anularam assinaturas indevidamente, não conseguimos o nosso registro. Políticos que se preparavam para migrar para a nova legenda não esconderam a frustração. Vi o pessoal da rede atuando, militando, e é claro que o meu sentimento é de frustração. O país perdeu a chance de ter uma outra alternativa. De ter uma alternativa que representasse algo diferente. Diferente dessa política que está aí. O presidente do Senado, Renan Calheiros, mostrou-se solidário à Marina. Eu acho muito triste, porque todo mundo consegue criar partido, e eu não sei por que a Marina não conseguiu. Com a rejeição do registro do Rede Sustentabilidade, o quadro partidário do país para as eleições do ano que vem está fechado. Serão 32 legendas, das quais 7 disputam a filiação de Marina, principal adversária de oposição, a presidente Dilma Rousseff. Ela tem até sábado para se filiar. Perguntada se vai aceitar algum convite, ela fez suspense. Amanhã eu vou dar uma coletiva para vocês, dizendo qual é o meu posicionamento em relação à pergunta que vocês estão fazendo. Porque eu não discuti absolutamente nada de planos outros com ninguém. Eu acho que o Renan Calheiros, presidente do Senado, estava tirando onda com a Marina, né? Porque o Renan é aliado da Dilma Rousseff, é candidato à reeleição. Não entendi a entrevista que ele deu à Bande. O Tribunal Superior Eleitoral cumpriu a lei. A Rede Sustentabilidade não obteve as assinaturas exigidas, comprovadas pela Justiça Eleitoral. Se houve boicote, se houve ação deliberada, como falou Marina, isso é outro problema, até problema criminal. Mas a verdade é que as assinaturas não foram alcançadas. Portanto, não tinha como o partido da Marina conseguir o registro. Isto é fato. Quanto à Marina disputar a eleição presidencial, isso é outra história. São outros 500. Ela ainda pode participar da eleição do ano que vem por outra legenda. A Marina Silva é uma política diferenciada, disputou a última eleição presidencial, obteve mais de 20 milhões de votos, e está sem mandato ou cargo desde o último pleito, o pleito presidencial. Marina tem tudo para disputar a eleição do próximo ano. As pesquisas apontam que ela está em segundo lugar na preferência do eleitorado. E sua presença na urna eletrônica pode garantir a reeleição, aliás, a realização de um segundo turno, hipotético segundo turno. Sem Marina, a presidente Dilma Rousseff tem maior chance de vencer a eleição no primeiro turno. É isso que apontam as pesquisas. Pelo menos, é o retrato de hoje. Sete partidos já estão ali assediando Marina, mas ela está dividida entre disputar ou não. Eu soube que o marido dela, pessoa que exerce forte influência em Marina, aconselha que ela fique fora do pleito para mostrar que é diferente, já que a rede não passou do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os apoiadores de Marina, gente como o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, pessoas dizem que ela não deve desperdiçar esse potencial eleitoral e disputar a eleição do ano que vem. Marina prometeu dar uma coletiva de hoje para amanhã para anunciar se vai se filiar a uma outra legenda. Estão falando muito aí no PPS. E se ela se filiar, é um claro sinal que vai concorrer à presidência da República. Tudo pode acontecer. Eu acho que ela deve concorrer, afinal, Marina já é um dos nomes da corrida presidencial. Vamos aguardar. O vereador Alex Moacir, do PMDB, é prefeito de Mossoró até segunda-feira, dia 7. Como vice-presidente da Câmara Municipal da cidade, ele assumiu o cargo interinamente até a volta do colega, o vereador Francisco José Júnior, presidente do Legislativo Mossoróense. O Francisco Júnior, que está em viagem ao exterior. Moacir tomou posse no final da tarde de quarta-feira, quarta-feira passada, antes do feriado, após a juíza Ana Clarice Arruda determinar o afastamento imediato da prefeita Cláudia Regina, do Democratas, e do vice-prefeito Wellington Filho, do PMDB, caçados por corrupção eleitoral. Cláudia Regina ainda recorre da decisão no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e este assunto, com certeza, deve subir para Brasília. Além do desgaste com a desaprovação de Rosalba, o Democratas está às voltas com o processo de caçação de uma afiliada ao partido, ninguém menos que a prefeita de Mossoró, Cláudia Regina. Fora isso, o Democratas do Rio Grande do Norte amarga, aliás, além disso, o Democratas do Rio Grande do Norte amarga a perda de um deputado federal, Betinho Rosado, que largou o DEM para comandar o PP, o Partido Progressista. Olha, é muita notícia ruim para o senador José Agrippino Maia, presidente nacional de uma legenda que caminha para virar um partido nanico. Por falar em Democratas, o jornal da família Alves, a Tribuna do Norte, estampa hoje na manchete Democratas não dará apoio à reeleição de Rosalba. Atribuindo a informação a assessores muito próximos do senador José Agrippino Maia, a Tribuna do Norte registra que a eventual candidatura de Rosalba Ciarlini prejudica as alianças partidárias para a chapa proporcional que poderiam garantir aí a reeleição do deputado federal Felipe Maia e dos deputados estaduais Getúlio Rego, José Adécio e Leonardo Rego. Aliás, Leonardo Nogueira. E deve ser isso mesmo. A notícia da Tribuna tem fundamento nas hostes do PMDB. Em recente jantar do deputado Henrique Eduardo Alves, oferecido à bancada federal Potiguar em Brasília, um diálogo ficou marcado na cabeça dos presentes. Em um determinado momento, em que comentava a possibilidade de o DEM apoiar o projeto de reeleição de Rosalba, o deputado Felipe Maia foi cortado pelo anfitrião, disse Henrique Eduardo na ocasião. Felipe, você precisa pensar na sua reeleição e sua campanha só estará garantida se você estiver com a gente, disse o deputado Henrique Eduardo Alves, do alto de sua suprema condição de presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, se o DEM não estiver com o PMDB, estará fora dos planos de Henrique Eduardo. E deve ser por isso, deve ser por conta disso, que José Agrippino Maia declarou que o DEM deverá continuar dialogando com o PMDB, mesmo diante do rompimento dos PMDBistas em relação ao governo Rosalba. Vocês lembram da declaração de José Agrippino? Ele disse algo mais ou menos assim, do governo cuida Rosalba, do Democratas cuido eu. Eu recebi a informação que a cúpula estadual do Democratas, pai e filho, Agrippino e Felipe, já decidiram, a cúpula decidiu, que deseja negócio com o PMDB. Rosalba será jogada à própria sorte. O episódio Betinho Rosado é o sinal mais claro do afastamento de José Agrippino do casal que governa o Estado hoje. José Agrippino segue hoje a liderança política de Henrique Eduardo Alves. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Ele segue a liderança de Henrique Eduardo Alves. E não vê futuro político com Rosalba e Carlos Augusto Rosado. Nem o DEM acredita mais no governo Rosalba Cialini. A legenda quer evitar o que aconteceu com o Partido Verde, na gestão de Micarla, de tenebrosa memória. O desgaste de Micarla prejudicou a reeleição de aliados do Porto e de Edivan Martins, que saiu da presidência da Câmara Municipal direto para um tenebroso ostracismo. O Brasil está perto de ganhar mais um santo. Na verdade, 30 de uma vez. 30 mártires massacrados aqui no Rio Grande do Norte estão com um processo de canonização avançada para ganhar do Vaticano reconhecimento por um suposto milagre. A reportagem é de Rayane Guedes. A fé e a devoção que marcaram a história do Rio Grande do Norte estão perto de conferir ao Brasil mais um santo. Um não. Na verdade, 30 de uma só vez. São os chamados mártires Tchuruaçu e Cunhaú, católicos que no século XVII resistiram a massacres realizados por holandeses no litoral Potiguar. Em 1645, você tem exatamente a expulsão dos holandeses de Pernambuco. E quando os holandeses começam a ser expulsos de Pernambuco, aí eles vão em represália iniciar um processo de destruição e de massacres nos engenhos aqui do Rio Grande do Norte. Então a gente tem a cidade de Canguaretama, com o engenho de Cunhaú, e a cidade de São Gonçalo do Amarante, com o engenho de Uruaçu. Foram dois ataques simultâneos, com um total de 80 vítimas. Conta a história que tudo aconteceu durante uma missa. Por que os holandeses utilizam justamente o momento da missa? Pegaria toda a população do engenho reunida, desarmada. Então facilitaria a tomada dos engenhos das regiões. Existe sobrevivente que escreve uma carta, e nessa carta ele vai relatar. Ele relata atrocidades como, por exemplo, se arrancar o coração pelas costas, se cortar as pessoas em partes, separar os membros dos troncos, agressões a crianças, a idosos. Então é um relato de extrema violência. Trinta homens morreram na resistência, entre eles dois sacerdotes. Dos cidadãos comuns, Matheus Moreira é a figura mais emblemática. Segundo os relatos, ele teve o coração arrancado pelas costas. Um leigo teve seu coração arrancado pelas costas, e ainda disse, louvado seja o Santíssimo Sacramento. A resistência dos católicos ao ataque protestante foi reconhecida pelo Vaticano em 2000, quando os trinta mártires foram beatificados em uma celebração na Praça de São Pedro. Eles são os primícias do trabalho missionário, os proto-mártires do Brasil. A Igreja Brasileira luta agora pela canonização. Cerca de 3 mil processos similares tramitam no Vaticano, e o brasileiro está um passo além. Já caminha para a comprovação de um suposto milagre. Tudo graças a essa devota. Dona Sônia acredita à saúde do marido, à fé que tem nos mártires. Há 11 anos, ele sobrevive lutando contra um câncer no cérebro. Eles diziam que era um tipo de tumor bastante agressivo. O tumor seria do tipo glioblastoma multiforme. E esse tumor, ele teria uma sobrevida de um ano. Teve gente que já teve de dois anos e quatro meses. O mais está a dar seis anos, eu fiquei sabendo. Para os médicos é uma grande surpresa. A Roberta hoje ainda está com essa qualidade de vida que ele tem. Devido à intercessão dos mártires, tem intercedido. Inclusive, o doutor Eduardo Ernesto, que é o neurocirurgião dele, quando chega um paciente para ele com esse tipo de tumor, ele diz, ó, peça a intercessão dos mártires, que eu tenho um paciente aqui que já está com mais de 11 anos. Realmente a fé é forte. É, a fé é forte. E acredito no médico também, né? Pois é, para quem tem fé, a vida não tem fim. Já canta o rapa aí, um sucesso que toca nas raízes. A governadora Rosalva Ciarline embarcou ontem para Brasília para assinar o contrato de financiamento de 540 milhões de dólares com o Banco Mundial destinado a investimentos no Rio Grande do Norte. A liberação dos recursos do Banco Mundial, leiteados pela governadora Rosalva Ciarline para o Rio Grande do Norte, acontecerá em duas etapas. Primeiro, serão liberados 360 bilhões de dólares num prazo máximo de até 30 dias após a assinatura. Quando 40% desses recursos tiverem sido executados, será liberada a segunda parcela de 180 milhões de dólares. Os recursos que chegarão ao Rio Grande do Norte serão utilizados exclusivamente em obras de investimentos e ações voltadas para o desenvolvimento das cadeias produtivas do Estado, tais como turismo, artesanato, mineração, fruticultura, agricultura familiar, cassinicultura, caprino-cultura, apicultura, laticínios e pesca, entre outros. Parte dos valores do financiamento do Banco Mundial também será investida nas áreas de educação, saúde e segurança do Rio Grande do Norte. No próximo bloco, eu vou entrevistar a deputada federal Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Eu volto em instantes, o RN acontece. A deputada federal Fátima Bezerra é uma das apostas do Partido dos Trabalhadores para o Senado da República. Ela conta com o apoio da Executiva Nacional do Partido. O PT tem outro nome também na disputa majoritária para o próximo ano. É o Fernando Mineiro, que se colocou como candidato ao governo. Fátima Bezerra, minha convidada hoje. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Diós, boa tarde aos telespectadores. Neste estúdio aqui, nesta bancada, Mineiro falou, deu essa declaração, dizendo que topava, que queria o Partido Unido, mas também falou uma coisa, que a prioridade do PT do Rio Grande do Norte é a sua candidatura ao Senado. Como é que você vê a possibilidade de uma candidatura ao governo do PT também com uma candidatura ao Senado? Primeiro, eu quero dizer, Diós, que o companheiro mineiro está entre os companheiros do PT, mais preparados, qualificados, para se colocar frente a esse desafio. Nós estamos fazendo esse debate de caráter interno e eu acho que o PT tem que se preparar para todo e qualquer cenário. Aliança e talvez até uma chapa própria? Ou uma aliança menor, entendeu? O fato é que eu acho que nós temos que nos preparar, repito, para todo e qualquer cenário. Eu tenho repetido que nosso foco é exatamente ampliar a presença na Assembleia Legislativa. Nosso foco é manter a vaga que a gente conquistou na Câmara Federal ao longo dessas três legislaturas. E pode ser com você ou com outro nome? Outro nome, sem dúvida nenhuma. Esse é um espaço muito importante. É bom lembrar que só são oito vagas que o Rio Grande do Norte tem direito no âmbito da Câmara dos Deputados. E nos inserimos fortemente na chapa majoritária. E dentro do PT há esse debate. Há um desejo muito grande dentro do PT norte-ugrandense para que prospere essa proposta que é eu disponibilizar o nome para disputar a vaga de Senado. Bem como também dentro do PT tem sim o debate, tranquilamente, de que o deputado Fernando Mineiro, repito, que é um grande companheiro preparado. Enfim, o PT, sem dúvida nenhuma, estaria muito bem representado com uma candidatura do deputado Fernando Mineiro ao governo. Agora, isso não impede, muito pelo contrário, que nós continuemos imbuídos de construir uma aliança. Nós fizemos as conversas com os partidos que não só dão sustentação ao governo Dilma, mas que aqui no plano local faz a oposição ao governo do DEM. Fizemos as conversas com esses partidos. E agora, nesse final de ano, vamos retomar essas conversas. Ao mesmo tempo que o PT também está fazendo o seu debate interno, o seu processo organizativo interno. E tudo isso associado, claro, que é fortalecer o palanque da presidenta Dilma aqui no Estado. O fato de hoje é que eu tenho dito e no interior do partido vou sempre defender que o caminho que o PT do Rio Grande do Norte vem a trilhar nas eleições de 2014 seja o caminho que, de um lado, atenda aos interesses da reeleição da presidenta Dilma, mas, ao mesmo tempo, atenda aos interesses do PT norte-riograndense que é do seu crescimento. A eleição de Dilma e o partido crescer aqui no nosso Estado. Pegando como gancho o que você está falando da questão do compromisso com a reeleição da presidente Dilma, pelo menos um dos aliados aí está arriscado a votar um outro candidato à presidência da República, que é o caso do PSB, cuja candidatura de Eduardo Campos parece praticamente definida. Como é que fica o diálogo com o PSB de Dona Vilma? É claro que a candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, sem dúvida nenhuma, uma vez confirmada, e parece que sim, terá reflexos nos palanques estaduais. Agora, necessariamente, o fato dele vir a ser candidato não significa, por exemplo, aqui para nós, no Rio Grande do Norte, que o PSB esteja fora do nosso arco de aliança para a disputa de 2014. A senhora toma como exemplo o que houve em 2010, onde vários palanques, inclusive em torno de Lula e da presidente Dilma. Exatamente, eu acho que a gente... Vamos aguardar, entendeu? Vamos aguardar, eu acho que o PT, e eu tenho defendido muito isso, o PT tem bons nomes, o PT está cada vez mais animado do ponto de vista da gente alcançar essa meta, que é o crescimento político do partido em 2014. E, para tanto, o PT tem que estar aberto, tem que estar aberto, o PT tem que continuar conversando, tudo isso movido, claro, por uma questão central, que é termos a capacidade de apresentar uma proposta convincente, do ponto de vista programático, para tirar o Rio Grande do Norte do fundo do poço. Uma provável candidatura de Mineiro, o governo atrapalha a candidatura de Fátima ao Senado? Não, não atrapalha. Eu acho que tanto o nome do deputado Fernando Mineiro posto, colocado em debate para o governo, como o meu, para o Senado, isso não atrapalha, isso fortalece o nosso partido, fortalece o nosso partido, e isso significa, inclusive, a gente conversar com os nossos possíveis aliados, buscando, repito, de um lado, de um lado, o ideal seria que a oposição aqui no Rio Grande do Norte pudesse se unir já no primeiro turno, concorda comigo? Eu acho que o ideal seria a oposição no Rio Grande do Norte se unir já no primeiro turno, mas, se não for possível isso, ou você vai ter o quê? Mais de uma aliança no campo da oposição, ou essa união da oposição se daria no segundo turno, o fato de hoje, é que essas definições, elas só ocorrerão o ano que vem, por exemplo, a questão do Senado, eu não tenho escondido de ninguém, estou motivada, viajando muito, desejo muito, 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 enfim, ter essa oportunidade, que o povo do Rio Grande do Norte possa, que já me fez deputada federal por três mandatos, que o povo do Rio Grande do Norte possa me dar essa oportunidade de continuar trabalhando em prol do meu Estado, em prol do meu país, no Senado da República, mas isso tem que ser construído, é verdade que por onde tenho andado, tenho encontrado muito incentivo, por onde tenho andado, de Natal a Grã-Natal, a todas as regiões do Estado, as manifestações de incentivo, para que eu assuma essa candidatura ao Senado, são crescentes, mas é evidente que tudo tem seu tempo, nós temos conversado também com o plano nacional, assim, por parte da direção nacional do PT, o desejo de que isso aconteça, até porque o PT, a nível nacional, ao lado, de reeleger a presidenta Dilma, que é o nosso, que é a prioridade central, mas o PT também, acertadamente, deliberou, que vai dar uma prioridade à disputa congressual, tanto para a Câmara Federal, como no caso do Senado, elegeu o maior número de senadores, o ano que vem. E o seu nome estaria entre algumas prioridades da executiva nacional, eu digo isso, porque semanas atrás, semanas, o Felipe Paturi da época chegou a registrar que você, ao lado de outros nomes, era uma prioridade para Lula, para o ex-presidente Lula. Há uma torcida muito grande da direção nacional, no âmbito da bancada, entendeu? Porque, de fato, não basta só eleger a Dilma, eleger o Lula, é preciso que a gente, enfim, possa dar um novo rumo ao perfil desse congresso, que aí está. Esse congresso que aí está, Diógenes, é um congresso que tem mostrado que não tem sintonia com as ruas. Você veja agora o exemplo da questão da reforma política. Enquanto as ruas querem uma reforma política para valer, que mexa no financiamento privado de campanha, uma reforma política para valer, que trate da questão da participação das mulheres, uma reforma política para valer, que amplie os mecanismos de participação da sociedade, qual a resposta que o congresso está dando, é um remendo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. É o remendo, por quê? Porque é uma tal de uma mini reforma eleitoral que se resume a se o tamanho do adesivo é maior ou menor, se a placa vai ser maior ou menor, pelo amor de Deus, sabe? Não deveria nem ser chamada de mini reforma. Não, com certeza. Tanto é que o meu partido, junto com o PDT, PCdoB, PSB e outros, estão contra essa proposta de mini reforma que está lá tramitando, porque seguramente ela não responde, eu acho que hoje é uma das mais importantes reformas que esse país precisa ter, que é uma reforma política que modernize, que moralize, e que aprofunde, que fortaleça a democracia. Deputada Fátima Bezerra, o PT está liberado para conversar com o PMDB agora que o PMDB se afastou, rompeu com a governadora Rosalba? Sim, sim, claro, até porque o PMDB, à luz da resolução que nós temos, que coloca claramente que nosso arco de alianças são os partidos que fazem oposição ao governo do DEM e que dão sustentação ao governo Dilma, então o PMDB se insere dentro desse contexto. É, mas o PMDB ajudou a eleger esse governo, parte do PMDB, né? Sim, sim. Dá para passar por cima disso? Não, veja, o que eu estou colocando aqui é uma questão do ponto de vista da resolução política nossa, que deixa muito claro que nós estamos, portanto, à vontade para conversar com todos os partidos, repito, que não só dão sustentação ao governo Dilma, como a que faz oposição ao governo do DEM. nós não podemos esquecer que o PMDB no plano nacional é o partido do vice-presidente da República. Aliança essa, inclusive, que deverá ser repetida na disputa política eleitoral de 2014. O fato que eu quero colocar aqui para você é que o PT vai retomar as conversas com o PDT, liderado pelo prefeito Carlos Eduardo, com o PSD, com quem nós já conversamos, liderado pelo vice-governador, o PC do B, o Tano Roberto, que é o seu presidente, o PSB, liderado pela vice-prefeita Vilma de Faria, bem como com os outros partidos também. O PMDB incluído. Sim, defendo que nós estejamos abertos, está entendendo, para conversar com o leque de partidos, repito, que dão sustentação ao governo Dilma, mas que aqui faz oposição ao governo do DEM. Porque, de uma coisa, o Rio Grande do Norte sabe, nós não pisaremos os pés em nenhum palanque onde o DEM ou o PSDB estejam. Não é posição movida por nada do ponto de vista pecuário. Não. É posição movida do ponto de vista político. Afinal de contas, o PSDB, o DEM e o PPS formam exatamente no plano nacional os partidos, né, que se opõem exatamente ao projeto nacional em curso desde 2012, projeto esse que tem se traduzido em mudanças que tem feito avançar o nosso país. A presença de José Agrippino e pessoas do DEM, numa aliança aí, num bloco de aliança, porque os jornais estão noticiando, a Júlia Tribuna está noticiando que o DEM vai negar o registro de candidatura a Rosalba. A presença de José Agrippino que hoje está muito ligado a Henrique Eduardo Alves dentro de uma aliança, pode ser um impedimento já que você acabou de dizer o PT não vai colocar os pés num palanque que tenha o Democratas? Pode ser não, é um impedimento, mas isso é um assunto que diz respeito ao PMDB e ao DEM. É lógico que ninguém aqui de supor que o PT do Rio Grande do Norte vai fazer parte de nenhuma aliança onde o DEM estiver. E como fica esse bloco de oposição caso a governadora não seja candidata? Como é que fica? Porque vocês fazem oposição ao governo do DEM. Se não vai ter candidatura do DEM como é que fica esse bloco? Vai fazer oposição a quem? Não, oposição a um partido porque a governadora ela pertence a um partido não adianta agora o DEM dar uma de avestruz ou seja se esconder aliás o senador Zé Agrippini enquanto presidente nacional do DEM enquanto presidente estadual do DEM anda mudo calado ele adora bater no governo Dilma assim como batia no governo do presidente Lula e hoje você tem no Rio Grande do Norte o governo do DEM classificado como o pior governo do ponto de vista político administrativo da história do Rio Grande do Norte um governo cujos índices de rejeição passam dos 83% repete a prefeita Bicarra exatamente aliás é o único governo que o DEM tem no país um governo que chegou ao público inclusive de atrasar até salário um governo que na verdade desmoronou um governo que se perdeu completamente do ponto de vista de uma gestão que apontasse um rumo para o desenvolvimento desse estado um governo que se perdeu totalmente do ponto de vista de garantir os serviços públicos de valorização de respeito aos servidores então o que eu quero dizer é que esse é o governo do DEM o pior governo o pior governo está entendendo a nível do país reprovado uma reprovação popular recorde e o senador José Agrippino continua calado só para encerrar essa parte eleitoral eu queria nenhum arranjo eleitoral nenhum acordão vai tirar o PT da chapa majoritária é isso? veja nós temos nós estamos trabalhando na perspectiva concreta de estar na chapa majoritária esse é o desejo do PT é o desejo da nossa militância mas nenhum arranjo político nenhum acordão vai tirar o PT dessa chapa majoritária nós não vamos absolutamente fazer parte de nenhum acordão como você está aqui chamando arranjo político não se trata disso acho que a gente tem que deixar muito claras coisas veja nós temos uma aliança no plano nacional com vários partidos por exemplo tem partidos que hoje faz parte aqui do governo do DEM mas no plano nacional apoia a presidenta Dilma por exemplo o PR o deputado João Maia tem reafirmado que a posição do PR é com a presidenta Dilma o PTB por exemplo aqui no plano local não está no arco de aliança nossa mas no plano nacional apoia a presidenta Dilma o PP no plano nacional apoia a presidenta Dilma então o que que acontece é que tem esse retrato a nível nacional e o retrato no plano regional no plano regional o que que nós do PT queremos primeiro né temos a capacidade de apresentar uma boa proposta para tirar o governo para tirar o estado do fundo do poço que ele chegou do ponto de vista político administrativo segundo conversar com os aliados terceiro né formarmos né uma boa nominata deputado estadual a disputa para a Câmara Federal a disputa do Senado vice e governador se nós tivermos condições de unir a oposição calcada em cima da questão programática já no primeiro turno perfeito se não for possível vamos ter mais de uma aliança e o desfecho se dará no segundo turno a presidente Dilma esteve no Rio Grande do Norte essa semana inaugurando aí novas unidades do IFRN e também entregando entregando diplomas do Pronatec como é que a senhora recebe esse tipo de inauguração importante para a educação aqui no Rio Grande do Norte muito feliz quarta-feira muito feliz ela quando ela me viu me cumprimentou né e feliz eu disse feliz primeiro com a presença da senhora aqui no estado mais uma vez e sobretudo porque hoje a agenda da senhora é voltada para a educação ela sabe que você é um das que mais defende sabe teve um momento lá que ela inclusive um diretor do IFRN chegou e dizendo para ela presidente a deputada tem sido uma parceira muito importante aqui nesse projeto de expansão das escolas técnicas aí ela olhou para ele e disse mas eu vou dizer uma coisa a Fátima sabe tudinho do IFRN sabe muito mais do que o ministro o fato é que ela sabe que o nosso 11, 12 19 de hoje é extraordinário duas escolas técnicas chegamos a 19 e como em junho do ano que vem serão entregues mais duas que a de parelhas e de lajes nós vamos chegar a 21 nós saímos de 4.500 matrículas em 2002 para governo Lula governo Dilma governo do partido dos trabalhadores saímos de 4.500 matrículas em 8 anos para 23.000 matrículas com o Pronatec nós estamos oferecendo 33.000 matrículas e queremos mais eu já disse ela presidente mas nós queremos mais eu já apresentei projeto de indicação com base nos estudos que a direção do IFRN fez professor Belchel e toda a sua equipe para mais 6 que seria Toros Marizal Alexandria São Miguel mais uma em Mossoró e mais outra no Ciridó que seria Jucrutu então na próxima fase de expansão da educação profissional nós queremos fazer com que o Rio Grande do Norte seja contemplado novamente eu tenho mais um minutinho mas tem que ser um minutinho mesmo porque senão estoura o programa eu queria uma palavra sua sobre os investimentos na educação os 10% da educação como é que faz a discussão em Brasília a gente está no congresso o plano nacional da educação nesse exato momento agora está na comissão de educação esperamos que agora neste mês de outubro ele seja votado porque provavelmente ele volta para a câmara ainda e eu quero aqui conclamar os meus colegas professores enfim os movimentos sociais a sociedade em geral nós queremos pressa na aprovação do plano nacional da educação agora queremos um plano nacional da educação sem retrocesso do ponto de vista programático preservar as conquistas da câmara o que é que eu chamo as conquistas da câmara é os 10% do PIB é a meta de valorização do magistério duplicar o valor do piso salarial do professor e as metas que dizem respeito a questão do déficit de escolarização ou seja ampliar e universalizar o atendimento escolar da creche até a pós-graduação e a aprovação dos royalties contribui para a gente trilhar esse caminho mas é preciso muita mobilização obrigado deputada federal Fátima Bezerra por sua presença aqui no R&A Acontece obrigado eu que agradeço o R&A Acontece vai ficando por aqui assista a reprise do programa logo mais no portal do Minuto eu gostaria de mandar um abraço hoje para o jornalista Hilton Medeiros um abraço também para a empresária André Rosado um abraço também para Fernanda Lima estudante de administração da UNP turma que acompanha nosso noticiário obrigado pela audiência eu espero você na segunda-feira aqui na BAN fica agora com o Bando de Mulher Priscila Freire até segunda bom final de semana Tchau Tchau